DDD 33, 99, 111, 14, 43, para de enrolar, filho dos outros, rapaz. Oi, Nico, esse é o meu genro. Adeus. Ó, sogra, homenageando o genro. Já teve a Nora que homenageou uma sogra? Hoje tá demais, hein? Peço pra você cantar os parabéns pra ele. Maria Glicera, de Ouro Verde, Minas Gerais. Ele é como um filho pra mim. Ó, ó, a Nora falou que a sogra é como a mãe. Agora a sogra tá falando que o filho é como o genro, é como o filho. Vamos cantar os parabéns. Isso aqui é genro, gente. Olha, olha lá, de repente, 50 anos, Lamonier. Que genro, hein, rapaz? Que genro que mais parece um filho. Hã? Vamos cantar pra ele? Como é que é o nome dele? É o Adelson. Vamos lá. Parabéns a você, nessa data querida. Muitas felizes. Viva o Adelson, o genro. É filho, Lamonier. Gerro, filho. Gerro, filho. Bom. Adelson. Nosso Deus. Próxima. Oi, Nico. Sou o João Lucas. Estou aqui pronto pra ir pra escola ligadinho no balanço geral. Um abraço. Você é seu nota mil. O Taiznara Ferraz assinou o avatar e ele tá lá na abertura. Vem com a gente que o BG tá no ar. Mostrando ali o São Tarses. Próxima da tempo. Pode puxar, diretor. Nico, oi. Boa tarde a você e toda a equipe do Balanço Geral. Vocês são um milhão. Um milhão. Manda um balanço pros meus netos. Adrian Victor, Emanuele e o mais novo, o Miguel. Ó o Miguel lá, bebezinho. Em especial, um abraço pro meu esposo, Aritana, que amo muito. Um beijo pro Aritana. Um beijo pra turma toda. Adrian Victor, Emanuele e o Miguelito. Tamo junto. Um beijo pra vocês, família linda. O Adrian tava comemorando aniversário lá. Olá, Nico. Boa tarde. O que que tá rolando ali na Monier? Eu bati no peito pro Márcio. Falei que ele mora aqui? Mora mesmo? Mora mesmo? Mora mesmo. Márcio mora. Olá, Nico. Boa tarde. Sou a Camila. Estou ligada no seu programa. Manda um abraço pra minha vovó, que está ligadinha no seu programa. Vovó Dedice. Vovó Dedice. Beijo pra senhora. Sou de Coronel Fabriciano. Alô, João Batista. Beijo pra vocês. E o Márcio apareceu. Tá na mensagem lá da vovó, filho. Boa tarde, meu amigo Nico. Hoje é um dia muito especial. Ah, é? Eu, minha amada, estamos completando 31 anos de casado. Olha só. Ah, eu vou aplaudir. Honra e a glória a Deus por estar nos sustentando de pé, dia após dia. Abraço a todos do VG. Vanderlei, Beatriz, o Turma Alina. Que maravilha. 31 anos de casado. Qual é a sua idade, moço? 35. Praticamente quase a sua idade, né? Isso. Exemplo. Um beijo, Vanderlei. Parabéns pra vocês aí. Boa tarde, Nico. Manda uns parabéns pro senhor Benjamin, aqui de Teflotone. Quem está pedindo é a Patrícia e a Railine. Ele completou 74 anos. Nico, ele não perde o jornal com você. Ele sempre fica ligadinho. Aí sim, hein? O senhor Benjamin lá em Teflotone. Mandou uma balança pra ele. Balança aí, senhor Benjamin. É um beijo das meninas aí. Patrícia e Railine. 74 anos, filho. Boa tarde, Nico. Estou aqui sempre ligadinho neste programa. Nota mil. Um abraço e fica com Deus. Nea de Itambacuri nunca me abandona. Viva Nea. Viva Itambacuri. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra todos que moram no bairro Palmeiras. Eu amo Palmeiras. Palmeiras, Vila Osanã, região toda ali, ó. Gosto muito de assistir você no ar. Um abraço pra todos vocês do BG. Juliana. Ô, Juliana. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Estou na área. Aí sim, hein? Um abraço a você e toda a sua equipe. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu e a Isabel. Estamos juntos com o BG. Eduardo, Victor. Tamo junto, filho. Oi, Nico. Boa tarde. Meu nome é Solange. Mandou um abraço pra Simara e o Nelson em Almenara. Ele gosta muito de você. Alô, Nelson. Lá em Almenara. Vamos mandar uma balança pra Almenara. Balança, Almenara. Simara e o Nelson. A Solange que assinou pra gente aí, ó. Boa tarde, Nico. Veja o seu programa e digo o que é o melhor de todos. Ela quem disse. Sou Jaqueline de Almenara. Almenara cortando na alta aqui no BG. Alô, engenharia. Ó, o sinal da TV Leste rasgando em Almenara. Ó, boa tarde, Nico. Sou a Isabel aqui de Patim, que acompanha o programa todos os dias. Manda um abraço pros meus sobrinhos, Enzo e Tomás. Qual dos dois é mais bagunceiro? Não dá pra saber. Eles são bênçãos, na mão de Deus. Isabel e Souza. Próxima. Nico, boa tarde. Hoje, meu filho, Rian, está fazendo aniversário. Quero que você mande um beijo e um grande abraço pra ele. É a Lourdes quem assina. Rian, beijo pra você. Parabéns pelo seu aniversário. Não falo onde é que você tá, Rian. Nem o bairro, nem a cidade. Nico, boa tarde. Um abraço e boas vibrações pra vocês. Amém. Nico, manda um abraço para o Valdir e para o Vitor, do Cidade Jardim, do Vila Rica. Tá abraçado aí o Valdir e o Vitor. Próxima. Boa tarde, Nico. Meu nome é Nélia Cássia, sou do Teoflotone. Nico, você pode mandar um abraço pra minha irmã Isadora. Posso? Estou ligado no seu programa. Você é seu nota mil. Não esqueça de ver o seu programa.